19ª Legislatura. A Presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal. A Presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a proceder à entrega do diploma referente ao voto de congratulações com a senhora Laura de Oliveira, nova recordista mundial dos 50 metros de nado-peito, na categoria de 100 a 104 anos de idade. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Antes de passar a palavra aos convidados, é a dona Laura de Oliveira, recordista mundial de natação, 50 metros de nado-peito, categoria de 100 a 104 anos. Resisto à presença de suas filhas. Da Ilva Ribeiro de Castro, filha da homenageada. Dilma Ribeiro, filha da homenageada. Deputado Mauro Tramotti, quer fazer uso da palavra? Eu não tenho nem palavras, viu? Uma homenagem dessa, eu vou te falar. Fico estupefado e, ao mesmo tempo, tão comovido por uma homenagem dessa aqui, que realmente é uma primeira homenagem, dentre as homenagens que nós fizemos aqui, eu acho que essa realmente é diferenciada de tudo. Parabéns. Algum dos convidados quer fazer uso da palavra? Uma das pessoas convidadas? Por favor. Se dirim. Dizendo que estamos ao vivo, viu, deputado Mauro Tramontes? TV Assembleia para Minas Gerais inteira. Por favor, identifique só o seu nome, porque a TV Assembleia está gravando, para aparecer nos caracteres, tá? Maria Dilma Ribeiro. Eu gostaria de agradecer, em nome de Laura de Oliveira, de toda a nossa família, a Comissão de Esporte, Lazer e Juventude, pela homenagem à conquista da recordista mundial de natação. Agradeço ao presidente da Comissão, excelentíssimo deputado Zé Guilherme, além de todos os envolvidos que carinhosamente contribuíram para a realização dessa festividade. Agradeço também aos nossos amigos e familiares, a todas as redes de comunicações presentes nesse evento. Nascida em Monte Azul, no dia 2 de abril de 1919, filha mais velha de Antunes de Oliveira, de Antônio de Oliveira e de Olímpia Antunes, e as irmãs Fidelcina e Maria, viúva aos 42 anos do nosso pai Mozart, mãe de sete filhos, vó de 17 netos e bisa de 21 bisnetos. Aos 70 anos, ela renasceu com a natação e ganhou novos amigos, que considera sua segunda família. Ela é uma mulher empoderada. Palavra tão em moda nos dias de hoje. Viaja, conquista medalhas, bate recordes mundiais, sul-americano, brasileiro e torna inspiração para muitos. Laurinha é o exemplo e estímulo para muitos jovens, adultos e idosos, que vêem na sua persistência em nadar todos os dias, haja sol, chuva ou frio. Só parou de nadar quando foi impedida por causa de alguns acidentes e pelo transplante de córnea. Mulher de grande fibra, que mesmo nos momentos difíceis, superou a tudo, continuou sua trajetória de nadadora. Ela mostra a todos que é o ditado nunca é tarde para começar. É verdadeiro. Velho é uma palavra e um objetivo que não cabem. Coisas ficam velhas, pessoas amadurecem e encantam como ela. E agora, aos 100 anos, depois da prótese de femur, e a só dou conta de andar na água, novos amigos, outros incentivos, e a Fênix deu sinal, balançou as penas, bate as asas, mergulha e nada. Competi a quem sabe. E disse, quem sabe, foi notícia em tudo quanto é canto. No dia 2 de junho, foi histórico na piscina do Barroca Tênis Clube, onde ela bateu o recorde mundial de 50 metros, peito categoria 100 a 104 anos, com incentivo e apoio do seu treinador, Marcos Machioli. Obrigada a quem fez e faz parte dessa história. E cada um que, de alguma forma, em um dia vai dividi-la com outros, inspirar cada vez mais. Olha, foi com grande alegria que essa comissão fez esse voto de congratulações. Muita alegria, Marquinhos, de te ver aqui. Vou te identificar para você. Eu sou marido da Marley Aro, irmã da Marcia Aro, nadadoras do Minas Tênis Clube, tem você um grande ídolo, campeão mundial, nosso Marquinho. Muito bem, uma carreira brilhante, tanto você quanto seus irmãos, sua família toda também. Então, quando veio a notícia, dona Laura, de uma nadadora, dentro da minha família, minha esposa, todos foram nadadores também. E isso me motivou, porque eu sei da dificuldade que é isso. Aos 100 anos de idade, a senhora com essa energia, com essa força, com esse estigma todo, e de muita decisão. Não é fácil. Aos 100 anos de idade, capitaneado pelo Marquinho, te orientando para que você conseguisse isso, de parabéns mesmo. E a Comissão de Esportes da Assembleia não poderia deixar passar isso em branco, não. É um fato que foi realçado no mundo inteiro. No mundo inteiro. Então, esta comissão toda se reuniu, e nós propusemos esse voto de congratulação por esse grande feito, grande feito, que enaltece e nos orgulha muito, nós mineiros. A senhora, uma mineira de muita fibra, nos trouxe uma grande alegria, e, como eu disse, isso não poderia ser passado em branco. Parabéns. Parabéns para toda a família. Parabéns para o seu grande treinador. Um grande campeão. Medalista olímpico. Isso tem que dizer. O Marcos foi medalista olímpico. Levou também o nome do nosso esporte por todos os cantos do mundo. Toda a equipe de parabéns, a sua família, as suas filhas, que eu sei que sem esse esporte também nada é possível. A gente sabe disso. Então, com muita honra, nós vamos descer aí, eu e o deputado Mauro Tramonte, para fazer a entrega da senhora desse voto de congratulações. Muito merecido. Parabéns para a senhora. Parabéns para a sua energia, a sua dedicação e a sua vontade de vencer. Um exemplo enorme, enorme para todos nós mineiros e brasileiros. A fibra da senhora e a vontade. Parabéns. Eu e o deputado Mauro Tramonte vamos descer para fazer a entrega da senhora desse voto de congratulação. Obrigado. 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 E está aí para a senhora, porque merece. o que a senhora fez enaltece demais a todos nós mineiros e a sua perseverança. Parabéns. A senhora foi notícia no mundo inteiro. E, como eu disse, não poderia passar em branco aqui essa singela homenagem muito simples para a senhora. Parabéns, dona Laura. Muito obrigada. De coração. A senhora tem que falar. Eu sou uma mulher muito saudável. A senhora consegue falar. Como é que a senhora consegue tanta energia assim? Como é que eu consigo? Acho que eu não vejo assim muita vantagem, não. Não? Não. Isso é normal? Natural? Normal? Normal não é. Normal não é. É, mas parabéns. A senhora acha normal? Sempre nadei tranquila. Vou lá e olho assim e falo assim. Vai, o que der, deu. Pronto. Não ficava cansada. E estou aqui até hoje. Ótimo. Muito obrigada. Nessas lindas homenagens que vocês estão me proporcionando. E que eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigada. A senhora é merecedora, viu? Muito obrigada. Um beijo para a senhora. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada. A presidência indaga se algum dos presentes gostaria de fazer alguma consideração final. Marquinho, não quer dar uma palavra ali, não, Marquinho, você é ídolo. Boa tarde a todos. É sempre um prazer falar sobre a Laurinha. A Laurinha é um ícone, ela é um exemplo de joviabilidade e candura. Laurinha, eu te agradeço muito esse tempo que nós passamos juntos. Você me ensinou como ser jovem, como ser cândido e como ter garra. Muito obrigado, você merece todas as homenagens e você realmente é uma pessoa muito especial e muito querida por nós. A todos vocês, muito obrigado por essa singela e justa homenagem, mais do que merecida. Muito obrigado e um abraço que Deus proteja a todos vocês. Obrigado, Marquinho. Com a palavra o deputado Mauro Tramonte. Senhor presidente, cada vez mais eu me sinto muito lisonjeado de fazer parte dessa comissão. A comissão de esporte, ela tem a possibilidade de poder agraciar e dar o valor àqueles que merecem. Eu fico muito satisfeito quando a gente faz uma premiação assim. Eu não digo que é singela, não. Talvez o papel seja uma coisa singela, mas não é isso. Porque aqui a gente faz em nome do povo das Minas Gerais, em nome de todo o povo das Minas Gerais. Isso é muito interessante. Parabenizar o nosso presidente pela indicação da senhora, dona Laura, que a senhora merece mesmo. É uma coisa muito legal. Que a senhora continue aí nas suas natações, batendo seus recordes e trazendo mais alegria para o povo e inspiração para todo o Brasil. E também para boa parte do mundo, onde a gente vai também transmitindo aqui pela TV Assembleia. Muito obrigado de verdade para a senhora representar a Minas Gerais tão bem assim para todo mundo. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. E para encerrar também, dona Laura, foi com muita alegria que tomamos conhecimento desse feito, desse feito grandioso e repercutiu imensamente aqui na comissão. Quando todos os deputados chegaram, nós comentamos desse seu feito e imediatamente a comissão votou e foi unânime, unânime, toda a comissão unânime, para que fosse dado esse voto para a senhora. Continue assim, para que a juventude possa se espelhar no seu esforço, na sua vida e no seu jeito de conduzir. Tantos jovens aí nas drogas, fazendo as coisas erradas, que mirem no exemplo da senhora. A sua luta passou por várias dificuldades durante a vida e chegaram onde a senhora pôde chegar. Parabéns e parabéns mesmo. Muito obrigado ao Marquinhos, seu técnico. Um grande abraço. Muito obrigado pela presença também. Ele é um medalhista olímpico que nos representou. Bate vários... Mauro. Marquinhos bate tudo quanto é recorde aí de veterano. No Mundial é com ele mesmo. Sempre o Brasil. O Brasil está aí na frente, ele batendo todos os sets. Parabéns mesmo. Não sei para... Sim? Opa, que coisa bacana. Muito bom. Bacana mesmo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado pela presença de todos. Obrigado, gente. Parabéns aí. Obrigado. Obrigado.